Olá, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, gente? Espero que com vocês estejam tudo bem também, viu? Gente, hoje eu vou estar fazendo um suco delicioso com laranja e maçã que fica magnífico, tá? Aqui eu vou estar utilizando três laranjas que eu já descasquei, agora eu estou tirando o máximo que eu puder daquele branquinho, ó. Ó, e vou usar duas maçãs, vou estar usando com a casca, tá? Agora aqui também vou tirar a semente, ó. Vou usar 500 ml de água bem gelada, deixa eu tirar esse branquinho aqui, eu acredito que seja isso aqui, gente, que faz amargar o suco, viu? Ó, vou estar tirando aqui. Tirar a semente também, essa laranja aqui quase não tem semente. Então, facilita a minha vida, viu? Ó, vou estar cortando essa aqui também, ó. Hum, vou tirar a sementinha pra cá. Vamos tirar aquele branquinho aqui de dentro, ó, é facinho de tirar, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, esse branquinho aqui, tá? Mais um pouquinho aqui. A faca também tá ajudando, tá bem amoladinha, então, tá tudo bem. Pronto, gente, ó, tirei os branquinhos dela, os caroços, viu? Agora eu vou colocar pra cá. E vamos estar colocando aqui, ó, cortando a maçã. Eu uso com a casca, tá, gente? Vocês podem estar tirando a casca da maçã. Eu amo suco com a casca. Ó, laranja. Essa faca tá tão amolada que eu tô morrendo de medo dela cortar até meu dedo, viu? Se inscreva no canal, gente, dê um joinha e ativa o sininho para receber todas as notificações, todos os vídeos que eu postar, tá bom? Desde já eu agradeço. Ó. Deixa aí nos comentários o que vocês estão achando. De onde vocês estão, aliás, é onde vocês moram. O clima aqui em Brasília, gente, ainda continua muito quente, mas muito quente mesmo, viu? Deixa aí nos comentários se tá chovendo, se o sol tá muito quente. Ó, vamos cortar aqui, que eu tô com medo dessa faca me cortar. Aqui, eu vou usar 500 ml de água e não vou colocar açúcar, não, tá? Porque eu sou meio assim pro açúcar. Mas se vocês quiserem, vocês podem tá colocando açúcar, adoçante, fica a gosto de cada um, tá? Ó. Agora aqui, deixa eu pôr os 500 ml. Água bem gelada. Vamos pra cá pra gente tá batendo. Aí eu vou tá colocando, deixa eu enxaguar a mão aqui. Aí eu vou bater, vou passar ela na peneirinha e aí a gente volta pra tá provando essa delícia. Então, até já. Provando essa delícia, ó, bati, passei na peneirinha. Olha como ficou, ó, bonito, olha. Tá vendo? Não precisa. Pra mim, não precisa de colocar açúcar. A maçã tá docinha, a laranja também tá docinha. Então, tá tudo ok, viu? Mas se vocês quiserem achar melhor colocar, podem colocar, tá? Hum, delicioso, delicioso, ó, show de bola, nota 10, viu? E é isso aí, que Deus abençoe a cada um de vocês, nos dando paz, saúde e vida, tá bom? Então, até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus. Tchau, gente, fiquem todos em paz. Tchau. Tchau.